Não vou falar de pizza agora não, vou falar das aulas online, porque docentes vêm repensando metodologias e se preparando dentro e fora da sala de aula para integrar o ambiente digital ao ensino formal. A pandemia do novo coronavírus provocou essa mudança e os professores, eles precisam se adaptar às aulas online e eles estão inovando, olha só. Diante do novo cenário do coronavírus, não foram só os artistas e empresários que precisaram se reinventar. Os professores, alunos e os pais tiveram que aprender muita coisa, né não? Alguns professores, por exemplo, estão dando um verdadeiro show na hora das lives, ou melhor, das aulas à distância. Uau, Britney Spears, adoro, hein? Só para avisar que já já na live de arte no sexto ano a gente vai começar a discutir corpo e movimento, beleza? Esse aí é o professor de artes Disney, um verdadeiro artista quando o assunto é chamar e prender a atenção dos alunos na hora das aulas à distância. Nós professores tivemos que nos reinventar. A pesquisa que sempre esteve presente agora se fez mais necessária ainda. Tivemos que buscar novas tecnologias e nos relacionar melhor com elas. Tivemos que buscar novas metodologias, buscar maneiras de aproximar os alunos daqueles objetos de conhecimento os quais estaríamos mobilizando durante essas aulas remotas. Fala, galerinha! Bom dia! Hoje a gente vai estudar o quê? Não sei se estudando, adivinha, 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 adivinha. A aula de arte sobre o quê? Arte e memória. Hoje nós vamos estudar a arte de um estilista maravilhoso de um nakao. É esse trabalho aqui que vocês vão conferir hoje e é esse trabalho que a gente vai discutir durante a nossa manhã de aulas, beleza? Quem vê ele assim, dando esse show e pensa que para ele foi fácil se adaptar a essa nova realidade, está muito enganado. Mais um desafio que a educação colocou para nós, professores. E nós assumimos essa responsabilidade. Nós estamos, sim, tentando fazer o melhor todos os dias. Enquanto o desafio, é preciso repensar as nossas práticas pedagógicas, é preciso repensar a nossa própria formação, como eu já disse. Mas é um desafio extremamente interessante. Mas aí você pode pensar, ah, para um professor de artes é fácil. Mas veja só o que esse professor de matemática, uma das disciplinas mais difíceis de prender a atenção dos alunos, ainda mais remotamente, está aprontando. Fala, galera. Estamos aqui de novo para a parte 3 da nossa sequência, falando sobre as unidades de medidas de informática. Como vocês viram, na aula passada a gente falou sobre o sistema binário e também de como converter do decimal para o binário e do binário para o decimal. Para o professor Aristécio, as aulas remotas também foram bem desafiadoras e bastante motivadoras. Em uma semana, ele aprendeu a mexer em mais programas que em toda a vida. Nunca me vi como youtuber, nem me acho, nunca me vi como tal. Embora goste de usar os recursos tecnológicos, tanto que procurei em uma semana, eu aprendi a mexer, eu acredito que em mais programas do que em toda a minha vida. E olha que eu sempre gostei muito de investigar, de conhecer, e isso fez com que facilitasse, de certa forma, essa curiosidade em buscar, em ver algo que pudesse tornar, de uma forma mais suave, de uma forma mais eficaz, aquilo que a gente já vinha acostumado a lidar em mais de 10 anos de profissão. E o que mais motiva, segundo ele, é a resposta dos alunos. E eu percebi que o retorno deles cria um canal, ainda bem da fase inicial, e eles comentam lá que gostam muito, elogiam, e isso é muito gratificante, estimula para a gente fazer cada vez melhor e se inovar, se reinventar, se redescobrir. De acordo com o psicólogo Raoni Almeida, é preciso que todos entendam esse novo momento e que não se frustrem por não conseguir fazer tudo. Esse é um momento em que a família precisa trabalhar em conjunto, né? Todo mundo precisa abraçar a causa, entender que é um momento que não é todos os dias, que acontece, que vai continuar acontecendo, é um período em que a gente precisa se unir. E é isso que os educadores estão fazendo cada vez mais. O professor Disney, por exemplo, busca atividades onde os alunos trabalhem com o que tem em casa. E os trabalhos são sempre um sucesso. Nós tivemos uma atividade de arte extremamente interessante, em que os alunos tiveram que se expressar sobre esse período de isolamento social, através das linguagens artísticas. Então nós tivemos alunos que dançaram e fizeram coreografias incríveis em casa, tivemos alunos que pintaram, alunos que bordaram, alunos que atuaram. Então a gente pode variar essas múltiplas linguagens nessa realização. Utilizar os múltiplos saberes que os nossos alunos têm e que nós podemos utilizar a nosso favor. Muito bem! Parabéns ao professor Disney, a todos os que participaram aí desse nosso vídeo. Obrigado!